Estamos de volta com o diretor da Faculdade de Oceanografia da UERJ, Marcos Bastos, para falar sobre a Universidade do Mar, a Unimar. Professor, no poder público é muito importante a institucionalidade. Só é possível avançar se a gente consegue estabelecer um ponto de partida que hoje está na UERJ e a Universidade do Mar. Mas a gente já vem ouvindo várias notícias de outras instituições que estão se somando e também da possibilidade de expansão da Universidade do Mar, para além de Boacoéó, para outros municípios. O senhor falou de Paquetá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa institucionalidade, quais são as possibilidades de expansão e de parceria também com municípios que estão no entorno da Baía de Guanabara. Ok. Acho que você foi bem assertiva, porque tudo se inicia através da questão da institucionalidade. A institucionalidade é que vai dar todo o que a gente chama de peso institucional. E foi assim que começou a Universidade do Mar. Ela foi com uma orientação da SECTE que fosse criado um programa dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi criado, então o programa abarca vários projetos que nós temos de extensão aqui da oceanografia, como da biologia, e esse foi criado através de um ato executivo do magnífico reitor desse programa. O que aconteceu? Nós fomos, de certa forma, até surpreendidos, porque, por exemplo, o município de Maricá, com que tem tido uma relação muito boa com as outras universidades, tanto com a Rural, com a Federal do Rio de Janeiro e com a Fluminense também, entre outras. E nós fomos visitados e pediram um texto direto. Professor, nós queremos esse programa da Universidade do Mar em Maricá. E outras coisas também, desde cursos de graduação, mas tudo isso tendo como essa locomotiva a Universidade do Mar. Então, a Universidade do Mar é um conceito, é um programa institucional e ela é fundamental, porque ela está ancorada dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, com isso, dá segurança jurídica, dá segurança técnica, científica, para todos os parceiros que buscam construir conosco essa relação. Então, hoje nós temos o Polo Brocoyó, que eu diria que foi a cabeça de ponte da Universidade do Mar, criamos o programa na instituição e a instituição tem conversado com diversos atores que nos têm demandado essa expertise que nós temos aqui instalada aqui na Oceanografia. Professor, conta para a gente um pouquinho, que eu acho que é importante, para os alunos que estão assistindo, para os potenciais, para quem está pensando, quero estudar, quero focar a minha atenção e quero aproveitar a oportunidade desse olhar para a Veia de Guanabara para desenvolver meus estudos. O que vai ter de oferta de cursos na Unimar, a gente já pode chamar assim, Universidade do Mar, o que vai ter de cursos, de ofertas de conhecimento e, principalmente, de potencial para desenvolvimento de novas profissões e capacidades? A gente sabe que, com a pandemia, muito se evidenciou que a gente precisa desenvolver novas capacidades e lidar com o mar, olhar o mar de uma outra maneira, como o senhor mesmo trouxe aqui, com esse olhar estratégico da economia do mar, da economia azul, é uma fonte bacana de desenvolvimento. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cursos e o que vocês já vislumbram de ofertas nesses espaços que estão se construindo a partir dessa institucionalidade. Nós estamos confeccionando uma seguinte estratégia, numa fase inicial, entrando com os projetos, programas de extensão, os projetos de extensão, que eu acho que é a melhor porta de entrada em qualquer lugar, porque você escuta muito mais do que fala. A gente costuma dizer que a extensão é uma via de mão dupla. Então, eu tive uma formação também na área de pesquisa, mas também trabalhei muito com extensão e, principalmente, com colônias de pesca. Então, a importância desse saber local é uma coisa que você não pode desprezar em nenhuma hipótese. E você também não tem que chegar nos lugares dizendo o que é bom para eles. Os lugares já sabem, eles já discutiram, eles já sofrem. Então, o que você pode, em função de uma certa experiência e bagagem acumulada em várias ações que você já desenvolveu, contribuir para tentar mitigar ou até mesmo resolver questões específicas. Então, quando você me pergunta as perspectivas, eu diria que... Eu não vou dizer que o céu é o limite, porque estamos na água. Mas a abrangência é enorme. Então, a gente pode, principalmente... Tem uma coisa que me preocupa muito, Geisa, é que eu tenho um grupo de colegas que são da área da pesca e estão todos nessa faixa etária que eu vou aqui, que eu me incluo, inclusive, entre 55 e 60 anos. E a gente estava conversando com um grupo de quase 60, e desses, nem 5%, os filhos seguiram a profissão. Os filhos estão hoje trabalhando atrás de um balcão da padaria, estão trabalhando no fretamento marítimo, estão trabalhando em outras atividades, em obra, ou são cooptados por coisas muito piores, e você tem essa juventude que vai perdendo essa identidade. Então, o que vai se buscar com isso? É óbvio que a gente tem questões sérias com a pesca, mas a gente pode aliar, por exemplo, turismo de base local com atividade pesqueira. Eles conhecem como ninguém cada palmo da Baía de Guanabara, e não só da Baía de Guanabara, mas como espaço oceânico em si. Então, o que você busca em função disso? Você agrega oportunidades, agrega geração de renda, e principalmente com camadas da sociedade que estão muito vulneráveis, como os jovens e as mulheres, por exemplo. Então, você cria uma série de oportunidades. A própria UERJ, a gente teve essa experiência. Quando nós fomos para a Ilha Grande, a gente percebeu que a UERJ foi uma espécie de grande empregador e grande incentivador na região. Então, nós avançamos muito com a agricultura, nós avançamos também com o pessoal trabalhando. Então, é muito importante, porque eu acredito muito que o polo, a Universidade do Mar, vai alavancar muito a Ilha ao Lado, que é Paquetá. Paquetá é uma joia. Eu tive a minha infância, era hábito de ir com meus pais a Procoyó, perdão, a Paquetá. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente entende que também, com a chegada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e esse grande número de parceiros, quem ganha muito é Paquetá, porque passa a ter ali não só uma referência, mas também como uma geração de oportunidades e, principalmente, dentro desse viés que a gente quer muito olhar, sabe? Jovem e mulher. Agora, em relação aos apoios, é importante ter aí a constitucionalidade, orçamento para o investimento nessas ações e também o apoio institucional, do legislativo. Queria saber com o senhor, sempre uma pergunta aqui recorrente do Renfoco, como o legislativo pode atuar, fortalecendo essa institucionalidade, principalmente permitindo que esse desenvolvimento ocorra? Olha, a gente tem uma experiência muito boa. Eu posso destacar até o exemplo do nosso navio. Talvez seja a experiência ou o exemplo mais emblemático. Nós não teríamos esse navio se a LERJ não tivesse nos ajudado. Não falo isso de forma piegas, mas é um fato concreto. Nós estávamos numa situação muito complicada a nível do Estado do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, você sabe bem disso. E a LERJ se sensibilizou com essa questão. Ela enxergou a questão do navio como um navio, como é que a gente pode falar? Uma ferramenta, um equipamento para o Estado e nos ajudou nesse sentido. Então, a gente vê dessa forma que foi muito importante. O grande arranjo, acho que essa pergunta que ainda não te respondi, é essa pergunta. Quem assina o cheque? Essa é uma grande pergunta que a gente tem feito e por isso que a gente tem buscado, dentro desse arranjo e desse modelo de um consórcio, que a gente ainda está numa fase um pouco embrionária, com empresas também participando. As empresas que atuam na Baía de Guanabara, você tem muitas empresas no ramo de transporte, petróleo e gás. Então, elas também vão ser convidadas, estão sendo convidadas a participar e junto com as outras universidades. Então, a gente não está tendo... Seria uma displicência, seria até um risco muito grande. A gente está pensando nisso somente a nível de orçamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seria um erro primário. Por isso que a gente está construindo, talvez possa até levar um pouco mais tempo, mas ela vai, quando sair, ela vai sair com uma base muito mais sólida em termos de sustentabilidade. Professor Marcos Bastos, obrigada pela sua disponibilidade. devia contar um pouco mais sobre a Unimar aqui no Rio em Foco. E eu espero, daqui a alguns anos, saber os desdobramentos e a gente poder documentar todo esse avanço que a gente conseguiu ver desde o seu nascedor até agora e de todas as possibilidades que estão se abrindo com a discussão e adesão de instituições, da sociedade civil organizada e dessa consertação de universidades, que é uma potência que o Rio tem e que a gente precisa ver se multiplicar em ações. Para você que acompanha a gente até agora, só lembrar que esse conteúdo também está em formato de podcast. É só procurar nas plataformas de áudio pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri